Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Cuida-me! Nossa! Ele pode morder. A curiosidade. É lindo, não é? Por que te chamam de leopardo? É porque ataca e despedaça as pessoas assim como ele, ou? Pode complicar a vida de Malu. Está me parecendo que você é curiosa demais. Mas eu... Aprenda a se calar quando me encontrar. Nesta segunda, 5 da tarde. Tô indo. A gente se vê. Cuidado com o anjo. Tchau.